Mosquitos podem incomodar muita gente, mas esses aí são do bem. Eles fazem parte de um projeto internacional que ajuda a reduzir a incidência de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. No Brasil, agentes de saúde e voluntários vão às ruas para cumprir essa missão. Niterói, no Rio de Janeiro, já começa a receber os mosquitos do bem, verdadeiros aliados contra a dengue, chikungunya e zika. O projeto Eliminar a Dengue usa uma bactéria naturalmente encontrada na natureza. O mosquito, então, bloqueia as doenças que ele transmite. Ele não transmite mais dengue, por exemplo, ele reduz muito a transmissão de outros vírus, como chikungunya, zika. E isso, soltando os mosquitos na natureza, a gente vai ter uma população de mosquitos que vão estar imunes aos vírus. Esse é o momento em que a equipe faz a liberação dos mosquitos com a bactéria vulbáquia. A partir do cruzamento deles com a Aedes aegypti, surge uma nova população de mosquitos inofensivos. Assim, caso eles piquem uma pessoa, a dengue, chikungunya ou zika não serão transmitidas. Toda semana a gente chega num bairro, numa área que a gente está fazendo o projeto, libera esses mosquitos, eles se reproduzem com os mosquitos que tem no local e seus filhos já nascem com vulbáquia. E assim por diante. Então, todas as gerações vão tendo vulbáquia cada vez mais. E a característica disso é que se esse mosquito tem vulbáquia e picar uma pessoa que tem um desses vírus em seu sangue, ele não transmite para outra. Então, com o tempo, você faz a substituição de uma população que não tem vulbáquia para uma que tem e, portanto, a transmissão local dessas doenças é interrompida. Aqui a gente tem uma outra forma de liberação dos mosquitos, só que dessa vez, com a ajuda da população. Funciona assim. Um voluntário recebe em casa um kit como esse, com ovos e alimentos para as larvas. Depois os mosquitos vão sair por esses furinhos. E a cada 15 dias, um agente faz a manutenção do recipiente. Segundo o coordenador do projeto, a ação da Fiocruz tem gerado resultados positivos e deve se expandir. A nossa ideia é atingir até o meio do ano que vem, entre Rio de Janeiro e Niterói, uma população de mais de 3 milhões de habitantes. O biólogo reforça que o projeto é uma medida complementar de combate ao Aedes aegypti e, por isso, a população deve continuar fazendo a sua parte. Então, as pessoas não precisam, não devem mudar seus hábitos. Continue procurando os criadores, não deixando a água parada, continue usando suas raquetes, inseticida, o que seja. Então, a gente vem para somar.